Olá, tudo bem meu amigo? Hoje estamos domingo, estamos 21 de janeiro, já estamos quase finalizando o mês, mas estamos felizes porque que melhor forma de começar com a Palavra de Deus. Então fecha aí teus olhos que vamos orar. Santo Pai, eu não sei quem está ouvindo este vídeo, está escutando este áudio, mas Pai, eu peço que você fale a nossos corações. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Olha, eu quero começar fazendo o estudo de hoje, fazendo uma pergunta para você. Já teve algumas pessoas que tentaram ajudar você, mas não conseguiram? Olha, inclusive pode ser que você queria ajudar alguém, mas nessa boa intenção você não conseguiu ajudar. Neste mundo, todo mundo tem, de alguma forma, uma boa intenção. A intenção de ajudar os amigos, a família, os irmãos de igreja. Mas nós, como seres humanos pecadores, sempre fracassamos. Mas existe alguém que sempre vai dar certo quando nos ajuda. E o nome dele é Jesus. A lição de hoje nos vai fazer lembrar sobre isso, como ele nos ajuda. Eu quero convidar a você a ler um texto, um texto importante do dia de hoje. É o Salmo 139. Pode procurar, por favor, procure sua Bíblia. Eu gostaria de ler aqui os quatro primeiros versos, que diz assim. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente o Senhor. Aqui, este texto realmente fala de que o Senhor nos conhece perfeitamente. Até eu poderia dizer que Ele nos conhece melhor que nós mesmos, hein? Porque, olha só, estes versículos falam de três aspectos importantes que eles são trazidos. Por exemplo, Deus, Ele se envolve no tempo. Por exemplo, no verso número 2, Ele diz. De longe percebes os meus pensamentos. O Senhor já sabe as nossas intenções. O Senhor já sabe nossos pensamentos. O Senhor já sabe o tempo de nossa história. Ele sabe todas as coisas. Mas Ele, de alguma forma, não nos obriga. Ele sabe, mas na sabedoria, Ele sempre tenta nos encaminhar e que a gente fique nos seus caminhos. O maior dom que o Senhor pode nos dar é a liberdade. E em nossa liberdade, nós devemos procurar a Deus. Outro aspecto no qual a lição fala hoje é que Ele sabe nosso ser interior. Por exemplo, olha o que diz o verso número 4. Diz no final do verso 4. Tu já me conheces inteiramente. O Senhor sabe nosso ser interior. Quem realmente somos. Muitos de nós, cientistas, palestrantes, Dizem que o caráter a gente revela quando estamos sozinhos. Porque nós conseguimos fingir em qualquer área de nossa vida. No trabalho, inclusive na igreja, na família. Podemos fingir diante da esposa, do esposo, dos filhos, dos amigos. Mas para Deus, não podemos fingir. Ele sabe. Ele está nos observando em cada momento. E Ele sabe quem realmente somos. E o último aspecto é Ele sabe, Ele se envolve no espaço de nossa história. Por exemplo, o verso 3 diz assim. Senhor, tu conheces todos os meus pensamentos. Inclusive o 4 diz. Mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces tudo. Ou seja, Ele se envolve em todos os aspectos. Nossa vida espiritual não simplesmente está ligada na igreja. Nossa vida espiritual, Deus quer se envolver no teu trabalho, na tua família, nos teus negócios, em teu relacionamento, em tudo. Isso é o que o Senhor deseja. Eu gostaria de finalizar mencionando o seguinte. Ele está perto de você. Mas isso não deve nos assustar. Pelo contrário, isso nos deveria dar a certeza de que Ele está aí pronto para nos ajudar. Se nós estamos lutando com um vício, se nós estamos com uma luta, se você em seu coração está dizendo, eu não consigo vencer com minhas próprias forças, o Senhor está ali. E você, ao confiar nele, tenha a certeza de que Ele estará prestes a te ajudar. Podemos confiar e podemos orar com isso. Então, escreve aqui nos comentários, eu confio em ti, Senhor. E juntos possamos crescer espiritualmente e na graça. Tá bom? Eu te mando um forte abraço. A gente se encontra amanhã. E nos vemos. Tchau, tchau. 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 Tchau.